Presidente, senhoras e senhores deputados, são mais de 20 anos sem reconhecimento dessa categoria. Uma categoria que a gente sabe o quanto é importante para a democracia, num debate sobre inclusive a democratização dos meios de comunicação. E mais uma vez, quando não inclui o jornalista e quando retira o radialista do texto, a gente está tomando um lado. E um lado errado, que é o lado das grandes empresas de comunicação. Não é verdade que é só por causa da pequena, porque a empresa também descumpre e explora esse trabalhador. A Red Globo, que tanta gente teme, paga de piso R$ 1.800. Muitas dessas empresas que dizem que não têm condições, pagam salários altíssimos para um e um salário miserável para outro. Se uma empresa de comunicação não pode pagar o piso, essa empresa não deveria funcionar. É simples, é simples. Se uma empresa não pode pagar o piso, que não funcione. Porque o que ela não pode é funcionar às custas da exploração de um trabalhador. É disso que você está falando aqui. É muito importante, presidente Jorge Bicciani, com quem a gente tem amplos e bons debates. Nós sabemos que existem pressões de todos os lados. Mas existe um elemento da justiça. Essa briga está judicializada. Esses profissionais estão trabalhando em precárias condições. O que a gente está debatendo aqui é piso salarial. É que se tem é o mínimo. Eu não consigo entender por que a gente vota uma lei de piso para diversas categorias, dizendo que tem que pagar um piso. E as empresas de comunicação lhe dizem que não, essa não, essa não pode, porque tem crise. Mas não tem crise para as outras? Tem crise só para uma? Não tem para as outras? A crise não atinge nenhuma categoria. Só atinge os jornais. Só atinge os meios de comunicação. Não atinge as outras categorias? É estranho. E, por fim, eu quero dizer que esse plenário tem um nome. Nós estamos, nesse momento, votando isso no plenário que se chama Barbosa Lima Sobrinho. O nome desse plenário é Plenário Barbosa Lima Sobrinho. É, no mínimo, presidente, muito constrangedor, muito constrangedor a votação desse plenário, nesse momento, diante do nome. Poderíamos mudar para o nome de um grande empresário da comunicação. Seria mais justo com o voto que se dá hoje, nesse momento.